Essa coisa louca Fica louca, rola, toca, canta, quer doar No espaço onde a terra, o vento, a vida tem lugar Onde tudo é sempre tão natural, nem precisa de retorno final É como se estar no paraíso Não precisa que eu lhe diga Que eu gosto de você Vamos mais que dois amantes Somos partes integrantes Querer é poder Deite, enrola, troca as bolas quando quer se dar Não importa o que esteja presente Sua meta é chegar Do pensamento, energia flui E de repente vem um arrepio Vem do gata no cio Essa coisa louca Quando você pensa numa pessoa Do pensamento, energia flui E de repente vem um arrepio Vem do gata no cio Fica louca, rola, toca, canta, quer doar No espaço onde a terra, o vento, a vida tem lugar Onde tudo é sempre tão natural, nem precisa de retorno final É como se estar no paraíso Não precisa que eu lhe diga Que eu gosto de você Vamos mais que dois amantes Somos partes integrantes Querer é poder Deite, enrola, troca as bolas quando quer se dar Não importa o que esteja presente Sua meta é chegar Do pensamento, energia flui E de repente vem um arrepio Vem do gata no cio E de repente vem um arrepio E aí Legenda Adriana Zanotto